Rio de Janeiro, que tá aqui, a polícia militar foi chamada aqui na nossa rua, mas a ocorrência aqui foi... E aí, Cabo Jonathan, uma coruja aqui... E aí, mostra aí, que animal é esse aí, cara? Corujinha, caboré. Ah, corujinha caboré, né? É, fora do habitat, agora pro Cetas. Pois é, aqui na Sapiranga eu já mostrei cobra, agora mostrando aqui a coruja. E aí, vocês estão no batalhão de... BPMA, Batalhão de Polícia Ambiental. Polícia Ambiental, né? Trabalho com resgate e captura de animais silvestres. Pois é. A sede ali no... Aerolândia. Aerolândia, né? Mas vocês atendem a toda a cidade, né? Fortaleza e região metropolitana. Ah, tá bom. E quais são, assim, as ocorrências mais comuns, assim? Quais são os animais que vocês resgatam mais, Cabo? Normalmente, pra tipos de animais urbanos silvestres, iguanas, caçaco, coruja, gavião, cacará, e aí por diante. É mesmo, né? Aqui é uma corujinha, o que vocês vão fazer com ela? Aqui vai ser entregue no CETAS, passar por uma triagem... O que é o CETAS? Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Ah, eu sei. Aí ele passa por uma triagem, vê se pode voltar pra natureza ou não. Mas como é novinha, ela vai ficar em quarentena, quando chegar a fase adulta, soltar. Cabo, e qual é a área que mais chama vocês, assim, de Fortaleza? Normalmente, áreas residenciais próximas de APP. Que bairros, mais ou menos? Sapiranga. Sapiranga é um dos que chama mais, né? Sóis, Caucaia e perto da região litorânea. Ok, então pronto, tá aí a composição. Show. Cabo, Jô, SD Maciel. SD Silveira. E o sargento é o gênio. Aqui é o comandante. Tudo bom, sargento? Tudo bem. Prazer muito grande, parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Aqui, ok. Depois tá aí a guarnição da polícia militar nos atendendo aí, os guerreiros. Aqui são os homens que dão a vida em defesa da sociedade, pode ter certeza. Não aparece um bandido na sua rua, você não chama nenhum vereador, nenhum deputado, não. Você chama eles, viu? Pessoal, um abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Até mais. Tchau, papai.